Com essas palmas, a mais linda de todas as princesas, a nossa aniversariante, Maria Luíza! A gente pegou maçãe! Ela esqueceu de ouvir! A gente pegou maçãe! Maria Luíza! A gente pegou maçãe! A gente pegou maçãe! Lindo! Lindo! Vai, espetaculoso! Vai, espetaculoso! Vai, espetaculoso! Que princesa linda! Viva! 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 Reviva!